Me dá um diagnóstico aí, por que que se acha que o Brasil é um país pobre, é sempre o país do futuro, por que que a nossa renda está estagnada, a nossa produtividade está estagnada, se eu pudesse elencar alguns pontos assim, as torções setoriais, o teste de regulação, tem um vídeo seu que viralizou, que você fala de regulação, que tinha um fiscal de trabalho que vinha e tal, então dá um diagnóstico, por que que você acha que a gente é um país pobre e não consegue crescer e está estagnado? Eu acho que educação é um dos grandes problemas, porque eu sou a favor da meritocracia, tudo que eu consegui foi para a educação, mas meu pai é médico, eu estudei em boas escolas, eu tive bons acessos. Investi em educação? Investi em educação. Mas está superficial ainda? Não, então, mas vou explicar. Agora, você sabe que, eu falei isso ontem no Pânico, as escolas, crianças, não podiam usar máscara, não podiam tirar máscara em área externa, toda a população de São Paulo podia, menos crianças. O carnaval pode, ali na escola, não. Aí tem uma portaria que se tiver dois casos suspeitos de Covid, suspeitos, então você está com dor de cabeça, ele está com coriza. Fecha a escola por 14 dias. Nos Estados Unidos, são 10% comprovados. se tiver no refeitório da escola, o refeitório da escola, tem até um pessoal que chama escolas abertas, movimento... Sim, 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 conversa com eles. Se tiver no refeitório mil pessoas e duas da escola... Fecha tudo. Fecha tudo. Aí no shopping, não. Aí fala, no shopping é de passagem. E a escola aberta faz um argumento bom. Fala, bom, é de passagem para você. O cara que trabalha lá não é de passagem. Então, isso é uma coisa. Só que o meu filho, que tem seis anos, eu pago uma boa escola, ele fala inglês e português, está aprendendo a programar, teve pandemia, fechou a escola... Seu filho de seis anos está aprendendo a programar? É, eu já tenho dois softwares disso. Moleque decide as coisas em casa, tudo com programa quant e tal. Faz a proline aí, filho, senão não vai ter. Vai ser leve, seu filho do santo. Ele estuda piano, eu faço lição... Não, é tranquilo. Ele, por exemplo, faz multiplicação, que para a idade ainda não se faz, faz divisão. Mas você já abandona ele para a multiplicação, já. Não, eu vou estimulando ele. Mas o que eu estou falando, eu boto o professor particular do que ele gosta, eu incentivo ele a fazer esporte, tudo, o pililico, eu faço tudo que eu posso, como os pais fazem. Agora, o colégio público, dá dois dias de aula, fecha dez. Dois dias de aula, fecha. Então, a distância, que já é enorme, vai aumentar. E aí, esse cara que ficou dois anos sem aula, vai ter que concorrer com o filho e vão falar, não, meritocracia. Faz um vestibular para meritocracia. E aí, você fica num problema de bico. Porque aí, você bota o cara que teve uma educação pior na porrada numa faculdade via cota. Não estou falando, racia, pode ser cota por qualquer coisa. E aí, como que o cara vai acompanhar? Então, esse é um problema. Léo, eu estava lá em Medellín, só para exemplificar o que você acabou de dizer, Sami, escutei uma frase lá que fez muito sentido. Um governante não tem que fazer todo mundo ser igual. E sim, dar oportunidades iguais para todos. Igualdade de oportunidade. O que cada um vai fazer, às vezes, é isso. O cara quer ir para uma área que ele vai ganhar mais dinheiro, o outro vai para uma área que ele gosta mais, mas que remunera. Está tudo certo. Só que tem que ter igualdade de oportunidade. As pessoas saem... Não tem. As pessoas saem de pontos e partidas diferentes. É como você está escalando lá o Everest, e aí o cara está cheio de equipamento, e você dissungue chinelo. É simplesmente assim. E aí o cara fala, você está falando isso, então você não é liberal. Não, eu não sou burro de achar que tem a mesma condição. É igualdade de oportunidade. Isso aí já é muito consenso aí nos economistas e tal, assim. É igualdade de oportunidade. As pessoas não têm. E aí... Mas aqui é grave essa diferença. Exato. E está ampliando. E a outra coisa, foi aquele negócio que viralizou, a gente é um país que adora uma burocracia. Por quê? Porque a burocracia é muito amiga da corrupção. Eu quero abrir um bar. Aí tem uma burocracia do cacete. Tem o fiscal, tem o alvará, não sei o que lá. Isso, não estou justificando. O cara que é corrupto não pode falar, é, eu sou corrupto porque é burocracia. Mas isso, para quem é isso da economia, são portas. Gerem incentivos. Porque o cara fala assim, ó, eu posso te multar de qualquer forma. Todo mundo, a lei é tão complexa, todo mundo pode ser multado. E aí, vira uma questão de escolha e de barganha. É o famoso criar dificuldade para vender facilidade. Corrupção. E tem um negócio que o Léo fala bastante também, que é a questão tributária. Para corrupto, não só corrupto, para lobista, para advogado do setor, é uma maravilha um tributo para cada coisa. Eu quero vender esse fone, vamos discutir o tributo do fone. Aí faz um lobby para o produto. Só que esse lobby pode envolver corrupção, pode não envolver, e faz isso. Só que é bom para quê? Para advogado, que vai ganhar com isso. Para contador. Eu tenho dois doutorados em finanças, um aqui e um fora, e eu não, primeiro que eu não posso, por lei, fazer a contabilidade da minha empresa, porque eu não tenho o carimbo lá do... Você não é capacitado. Não sou capacitado. Dei aula de contabilidade na FGV. Mas não pode fazer, não pode. Mas mesmo assim, mesmo se eu pudesse, as leis são tão malucas e mudam tanto, que eu não conseguiria. Porque assim, você tem que declarar que você não tem 20 funcionários, então você não vai declarar outra coisa. Tem que fazer uma declaração para não... É umas coisas assim que não tem isso. Mas existe gente ganhando dinheiro com isso. Mas aí você me perguntou. Só que isso bate na produtividade. Exato. Alguém paga essa conta. Não adianta você falar assim. Porque você está gastando recursos em coisas não produtivas, necessariamente. Exatamente. Você está tentando ver onde é que é melhor instalar a sua fábrica e tal, quando você devia estar pensando no seu produto. E você só quer saber onde é que você vai conseguir... Esse é o tal do custo Brasil, né? É. É um dos custos Brasil, mas se paga. Aí você vai para os Estados Unidos e fala. Agora os Estados Unidos não estão, né? Está caro para a gente, por causa do real. Enfim, mas... Não vai ter isso. O cara fala assim. Ah, mas por que nos Estados Unidos eletrônica é mais barata, roupa é mais barata, tudo é mais barato? Porque eles não pagam não sei quantas horas. Tem vários estudos, né? Homens, horas que se usa no Brasil versus outros. Para calcular imposto. Eu conheço uma empresa que tem 237 contadores, só para resumir a história, e a mesma na Europa, fazer a mesma coisa, o mesmo volume, tem quatro. Quem que você acha que paga esses 237? Bom, é o empresário. Mas isso está no preço. Ele vai repassar o preço no produto final. Então, quer dizer, a gente... A tinta aqui vai ser mais cara. E o governo faz muito isso. Eu nem sei se é governo federal, eu diria que é o mais municipal. Ele pega... Isso também é muito ruim. Ele pega um cargo lá. Então, vamos, sei lá. Editor de vídeo. Vamos supor que o salário... Vou chutar 10 mil reais é um editor. Aí ele pega e fala assim. Não, eu vou contratar editor lá. Ele gera 10 editores pagando mil. E aí o cara ganha mil, ganha menos. Mas ele também, o cara também fala. Pô, mas eu ganho tão pouco. Não é justo. E aí ele trabalha de qualquer jeito. E eu já vi isso em vários setores, inclusive no privado. Ah, mas eu também ganho pouco. Vou fazer de qualquer jeito. Então, você vai estimulando a ineficiência, né? O Léo tem um negócio legal que ele fala também dos cursos de admissão e de demissão. Então, a gente tem coisas que caminham para o equilíbrio ruim. Eu não acho que o DNA do americano ou do indiano ou do chinês ou de qualquer país é melhor que o brasileiro. São as regras do jogo. Eu dei aula há muitos anos. É claro, professor, se você entra na sala fingindo que é uma festa, o cara vai lá para sambar. Se você entra na aula e fala que é sério e aqui tem regras, o cara vai se dedicar. Porque ele é as regras do jogo. O cara responde as regras do jogo. Aos incentivos que ele recebe. Eu nunca acreditei nessa conversa. Sempre falo, ah, não, porque o brasileiro não sei o quê. Não é, são os incentivos, são as regras do jogo. É só você ver um brasileiro aqui e um brasileiro quando vai para a Europa ou ele, por exemplo, aqui o cara ultrapassa a faixa de pedestre, fora, por quê? Porque é a nossa cultura. E lá fora, não. Se o cara, a primeira vez que ele for ultrapassar fora da faixa de pedestre, ele vai tomar uma multa. Em dois dias, esse cara já está educado de um modo europeu. É o mesmo brasileiro, né? O melhor exemplo... É, não, porque aqui falam, não, porque... Puta, eu já vi cada absurdo. Não, porque a gente teve índio, o índio é preguiçoso, porque português é... O melhor exemplo é Uber e táxi, assim. Eu não acho que o motorista de Uber... Agora, piorou um pouco, mas principalmente lá no início. Ele é um ser sobrenatural, que ele é super educado, e o motorista de táxi, não. São simplesmente os incentivos. É um aplicativo, que é a ditadura das estrelinhas. Então, se ele não comportar... Se ele não se comportar bem, ele vai receber uma estrela. E o melhor, é um jogo repetido. Por quê? Porque esse cara, se ele se comportar mal, ele vai receber poucas estrelinhas e vai ficar lá no histórico dele. Então, ele tem incentivo a se comportar bem. Você pega um taxista, né? Ou se você pegar esse mesmo motorista no Uber fora do aplicativo, ele não vai ter incentivo a te tratar bem, a cuidar de você. Então, eu sempre acho isso. Eu não acho que o brasileiro é diferente do outro, assim. São sempre os incentivos e as regras do jogo. Se você tem incentivos que vai te incentivar um comportamento bom, ótimo. Se você tem regras do jogo que te incentivam um comportamento ruim, é assim que você vai se comportar.